Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Obrigado, Patrick Eric, terror da putaria de qualquer lugar aí, pode procurar, tem ela em nada É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Pica, pica na xereca É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Pica na xereca É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga a chuca Então joga a chuca Que o bonde vai à loucura Então joga a chuca Que o bonde vai à loucura Então joga a chuca Então joga a chuca Que o bonde vai à loucura Tá ligado, Patrick Eric, terror da putaria de qualquer lugar aí, pode procurar, tem ela em nada Esse é o Patrick Eric, só lança as bravas Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Cuidado, Patrick Eric, terror da putaria de qualquer lugar aí, pode procurar É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Pica, pica na xereca É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Pica na xereca É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga a chuca Então joga a chuca Então joga a chuca Que o bonde vai à loucura Então joga a chuca Então joga a chuca Então joga a chuca Que o bonde vai à loucura Então joga a chuca Então joga a chuca Então joga a chuca Que o bonde vai à loucura Obrigado, Patrick Eric, terror da putaria de qualquer lugar aí, pode procurar Esse é o Patrick Eric, só lança as bravas E aí